Eu quero realizar esse sonho, porém, no resto Não é ver, morrer, por que eu não realizo Trepa, 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 trepa Eu juro, eu juro, eu juro O maior esperança é o meu Oh, that's sorry, don't really like how it ends, G Roubando as rodas do Batmóvel Você me achou um órfão na rua, entrária pro crime Por isso que se me adotou Eu era diferente, bem mais violento, agressivo e imprudente E você achou que poderia focar minha raiva e acalmar minha mente Hoje cê lembra a primeira vez que eu saí em patrulha Afinal, foi um fracasso Em busca de conta, minha mãe ali falhei Dentro de um galpão, por ele capturado Eu sabia que o Bruce não chegaria dessa vez E com aquele pé de cabra Eu tava nesse edupaiá Eu aguentei mesmo sem esperança Mas no Albi não passava de uma criança Pelo menos o primeiro sabia calar a boca Engraçado você é um morcego, concordo em alguma coisa Banhado em sangue, saída Eu vou morrer aqui Você queria que visse eu não me rendi até o fim Eu tô matinhado Eu já não sou mais o mesmo O homem é passado Agora é que a luz é mês É isso que eu vou virar E me desculpa, garota E o que o Bruce vai precisar Era meia contínua, amor Eu sempre assustou o meu morte E meu medo de adormecer E isso só vai acabar Quando o Coringa morrer Eu estou bem Dos mortos confuso Quem sou eu já não sei Mas o poço de raza algum Me lembrou tudo aquilo Tantas perguntas surgiram E eu não aceitava Por que o Coringa tá vivo? Com o Cic Eu voltei Mas com outra identidade Matarei qualquer lixo Pra limpar essa cidade Traficantes Eu comando o crime E seus objetivos Mas vendam drogas pra criança E vocês não se ver com medo A beleza Resolver Usando o medo Pra combater Mas o que fazer com aquele tipo Mas que pata não irão temer Por que o Coringa Desse o crime Pra cidade E me torna um batismo Melhor que você Por que não nos vermos cara a cara? Olhar pra mim É como ver um fantasma Mas e se não assusta ele mata Ele spank e resolve Com uma porra de uma arma Ainda acha que aquela fonte Foi o que me deixou agressivo É mais fácil pensar assim Do que enxergar todos os fatos Eu sempre fui violento E que meu ódio é primeiro Foi o seu feio favorito E também seu maior fracasso Eu te perdoe por não me salvar Porque não é esse o motivo Mas quero que responda Porque o Coringa tá velho Que parabéns nesse cara Caraca Calha a boca se não vou te calar Na base da bala Eu pensei de cada amigo inocente Que foi morto Ser a ultima pessoa Que ele machucaria por nada Se fosse você torturado e humilhado Se fosse você se vingiu de medo Não terá caçado esse filho da puta Acabado com todo aquele pesadelo Eu só tô falando do filho dos caras É somente dele Será que não vem? Somente dele Porque ele me tirou de você Se você não matá-lo Eu puxo o gatilho Escolha esse psicopata Ou seu próprio filho Vou estourar os miolos desse merda Se cê não quebra a sua regra Eu ou ele É sincero, filho, cego Me fale, Bruce Não dê as costas Eu ou ele Quem morre aqui Escolha essa merda agora Tão evitado Eu já não sou mais o mesmo O homem é passado A coreca foi demente Eu não vi a Quem me desculpa garoto E o que você vai pensar Que era melhor continuar por Eu sempre estou Eu vou ter um monte E tenho medo de adormecer E isso só vai acabar Quando eu vou ainda morrer Eu acho que faça Eu digo o mesmo Eu recomendo Tudo é Pai Não Há